Esses são os bidis da Brasília, os verdadeiros trem bala da putaria Treinado e condenado a viver a putaria É a trova da Brasília, esse é o GMB Ela esfabronseamento, montunha de vidro Mil milas de manhas pra roubar o seu marido Ela planta na canção dos criminosos O volume da croque já achou, sou gostoso Puta de fora, trabalho novo Pra Brasília, vai dar pro machu do zoo Eu vou logo avisando que eu não tenho namorado Eu vou logo avisando que eu não tenho namorado Eu vou logo avisando que eu não tenho namorado Puta de fora, trabalho novo Pra Brasília, vai dar pro machu do zoo Puta de fora, trabalho novo Pra Brasília, vai dar pro machu do zoo Puta, puta, mãe, eu da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na puta Puta, mãe, eu da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu Perú, seu na boca Eu boto na boca Perú, seu no cu Eu boto no cu Perú, seu na boca Eu boto na boca Perú, seu no cu Eu boto no cu Perú, seu na boca Eu boto na boca Perú, seu no cu Eu boto no cu Perú, seu na boca Eu boto na boca Perú, seu no cu Hoje é mequizada Faz sub-70 Hoje é mequizada Faz sub-70 Tão curão na onda Vem nela jogar xereca Tão curão na onda Vem nela jogar xereca Hoje é mequizada, vai subir 70 Louco não, na onda vem nela jogar xereca Louco não, na onda vem nela jogar xereca Devagar tu abre as pernas, vai Abra as pernas, no meio tá tampocado Em meio tá atravessa Devagar tu abre as pernas, vai Abra as pernas, no meio tá tampocado Em meio tá atravessa Coordenado, e codenado, a viver a putaria É a copa da Brasília, esse é o de GMB Joga a buceta, puscri 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 Pra trás ela empina a bunda, pra frente joga xereca Joga essa xereca, joga essa xereca O baile virou laguta cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca O baile virou laguta cheio de perereca Você tá, você tá, você tá, você tá No pirulito de geral Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar O pirulito de geral Esses são os pedis da Brasília Os verdadeiros trem para a putaria Foi tão gostoso, foi tão bom Foi tão gostoso, foi tão bom Quando ela olhou pra mim, me sentou com tesão Quando ela olhou pra mim, me sentou com tesão Foi tão gostoso, foi tão bom Foi tão gostoso, foi tão bom Quando ela olhou pra mim, me sentou com tesão Foi tão gostoso, foi tão bom Eu vou ficar de quatro, tu tira sua cueca E você escolhe ser no cu ou na xeré Puxando meu cabelo, batendo na minha bunda Com essa piroca graça, mexe tudo na minha bunda Amostro, amostro rabo Amostro, amostro rabo Amostro rabo, garota que meu pau levanta a face Amostro, amostro rabo Amostro, amostro rabo Amostro rabo, garota que meu pau levanta a face Caiu no chão, desce, sobe e levantou Caiu no chão, desce, sobe e levantou Engosta a jota na pica Do jeito que o pai mandou Sarra com a jota na pica O MC malão lançou, tu me quer? Eu sei quem quer, não consegue mais me enganar Mas não é fácil ser minha mulher Você tem que me conquistar Te peguei novinha, eu sei Tu cresceu, mas não é assim Pois ali ainda não resisti E mais uma vez te comi Caiu no chão, desce, sobe e levantou Caiu no chão, desce, sobe e levantou E aí nos acessou da Brasília Calamiva e ficou toda prosa Fui jogando a chapa no meu pão Voltou arranhado no meu pão E aí nos acessou da Brasília Calamiva e ficou toda prosa Fui jogando a chapa no meu pão Voltou arranhado no meu pão Tô valida Brasília, tu entra no 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 pão Taca na minha buceta, vai Reflexiona na jota, por cima da minha pica vai jogando a jota Reflexiona na jota, por cima da minha pica vai jogando a jota Vai genizando, caixota, cavalgando na pica, rebolando na piroca DJ MB, ouça, gode de São Gonçalo, Pini Terai Ela forte a piroca, e goza na pica Ela forte a piroca, e goza na pica Olha, eu não sei de onde surgiu, não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil, pra que igual ela não tem Ele quer pressão, quer pressão, sabe que é bom Piane e as anjinhas já te deixou gamadão As mina aqui presente vão quicar e vão sentar Vão sentar, vão sentar, pra fazer você gamar Reflexiona na jota, por cima da minha pica vai jogando a jota Reflexiona na jota, por cima da minha pica vai jogando a jota Vão adorce na putaria, não pode deixar forte Só não pode abusar do meu malote Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Você tá no... Essa mina dançando é difícil manter a calma Senta com a buceta, representa em cucuzinha, ela dá aulas Senta com a buceta, que aumenta minha alegria Mas se tu descer cucu, eu fico feliz da vida Senta com a buceta, que aumenta minha alegria Mas se tu descer cucu, eu fico feliz da vida Não pode assim na putaria, não pode deixar forte Só não pode abusar do meu malote Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Você tá no... Toca buçom, caboceta dela Acho que a buçeta dela Toca buçom, caboceta dela Acho que a buçeta dela Toca buçom, caboceta dela Acho que a buçeta dela Toca buçom, caboceta dela Acho que a buçeta dela Pregnado e condenado A viver a putaria É a prova da Brasília, esse é o DJ NB Esses são os DJs da Brasília Obrigado.